Kao Jung, numa idade avançada, mudou-se para uma casa que ele construiu com as próprias mãos dele. Era uma imagem arquetípica e eclodiu no raio da consciência dele. Uma espécie de habitação africana. Nós sabemos que Jung viveu um ano, na década de 20, no Monte Elgon, na África. Uma época em que ninguém ia na África e um decidiu morar durante um ano. Essa história é muito interessante porque quando ele vai para a África, ele vai totalmente convencido de que ele está indo ali para estudar os sonhos dos nativos, dos negros africanos e comparar com os sonhos tipicamente dos europeus. E perceber os elementos comuns e as diferenças essenciais, se porventura existissem. Sair da Suíça para a África convencido de que ele está indo estudar o inconsciente coletivo africano. O berço da nossa civilização, onde nós nascemos. Essa pele, essa carne aqui, ela é africana. A mãe dela é africana. Meus pobres, meus átomos, tem uma ligação uterina com a mama África. Esse sofrimento pelo qual passa a África pode ser entendido, do ponto de vista psicológico, como um grande desprezo. Filhos invejosos, ingratos, que não cuidam e que não têm o sentimento de amor pela própria terra de onde brotaram. É uma atitude narcisista da humanidade, enquanto criança, nesta relação invejosa, destruidora que a humanidade tem com a África. Mesmo os filhos da África, que maltratam a África, que exploram a África, que dominam de maneira violenta a população, como foi o regime de Apartheid da África do Sul. O fato é que Jung foi para lá e viveu lá e aprendeu a língua nativa. A história que eu quero contar é que no final deste um ano, ele decide voltar rapidamente porque ele começou a reparar que a pele dele estava ficando negra. Jung estava virando negro. Pele reconhecendo o espaço topográfico onde ele se encontrava. Vivências poderosas, arquetípicas, ligadas à história humana, nascida na África, começaram a produzir modificações na pele de Jung. Como se o arquétipo pudesse modificar a nossa genética, transformando o branco na cor base da vida, que é o negro. Então Jung escreve isso lá em memória. Ele dizia que comecei a ficar negro, eu estava virando negro. E ele achou aquilo um perigo porque ele temia perder a identidade europeia dele e se tornar um nativo africano. Então ele decide voltar. O navio de volta, meditando sobre a experiência africana, ele é capaz de admitir que ele não foi para a África para estudar sonho, coisa alguma. Que ele foi para a África porque a Europa branca era insuportável para ele. Arquétipos primeiros, situados há milhões de anos no inconsciente profundo dele, exigiam que ele fosse até a base do nascimento dessas estruturas, na gênese dessas estruturas. Ele foi para a África para integrar a experiência arquetípica que o assolava por dentro e que fazia com que ele não se sentisse um cidadão suíço, mas emocionalmente um cidadão africano. Essa identidade emocional de Jung que é Claude, num período da vida dele, nos mostra que nós somos universais, que nós somos filhos da Terra, que nós somos filhos da África, entendida como a nossa mãe primordial. Porque foi lá, segundo os antropólogos, segundo os arqueólogos, que nós aparecemos sobre esse planeta. Ali tem o cheiro desse passado, ali tem o clima daquele passado, ali tem a atmosfera daquele passado, que nunca se dissipou. São simultaneamente estruturas físicas e estruturas mentais. Jung é um homem sensível, profundamente sensível ao mundo interior dele. É como se ele tivesse nele todas as idades do mundo, para trás e para frente. Todos nós somos assim como Jung. Mas é claro que é necessário ter azar para experienciar essas formas estruturais que habitam o profundo mundo. Azar por quê? Porque isso dá trabalho, isso cansa, isso torna você uma pessoa estranha. Café? E aí Obrigado.